Bicos Em qualquer lugar em que bicos se envolvem, rinchas e brigas, mergulham em discussões, apunhalam uns aos outros usando as palavras como adagas, não me sinto à vontade nem mesmo em dirigir a atenção para aquilo, sem falar em ir até lá, eu concluo com relação a eles, com certeza esses veneráveis abandonaram três coisas e cultivaram três, quais são as três coisas que eles abandonaram, pensamentos de renúncia, pensamentos de não má vontade e pensamentos de não crueldade, essas são as três coisas que eles abandonaram, quais são as três coisas que eles cultivaram, pensamentos de desejo sensual, pensamentos de má vontade e pensamentos de crueldade, essas são as três coisas que eles cultivaram, bicos, em qualquer lugar em que bicos se envolvem, rinchas e brigas, eu concluo com relação a eles, com certeza esses veneráveis abandonaram três coisas e cultivaram três, bicos, em qualquer lugar em que bicos estejam vivendo em concórdia, com respeito mútuo, sem disputas, combinando como leite e água, considerando um ao outro com bondade, eu me sinto à vontade em ir até lá, sem falar em dirigir a atenção para aquilo, eu concluo com relação a eles, com certeza, esses veneráveis abandonaram três coisas e cultivaram três, quais são as três coisas que eles abandonaram, pensamentos de desejo sensual, pensamentos de má vontade e pensamentos de crueldade, essas são as três coisas que eles abandonaram, quais são as três coisas que eles cultivaram, pensamentos de renúncia, pensamentos de não má vontade e pensamentos pensamentos de não crueldade, essas são as três coisas que eles cultivaram, bicos, em qualquer lugar em que bicos estejam vivendo em concórdia, eu concluo com relação a eles, com certeza, esses veneráveis abandonaram três coisas e cultivaram três. Amém. Amém.